o salve sabe rapaziada eu sou faria o seguinte o vídeo que eu vou gravar hoje é brigando com Guilherme na frente de todo mundo vai dar merda vai 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 já deixa o like aí embaixo escreve no canal ativo-se nas notificações para você perder nenhum vídeo me segue no meu Instagram no meu TikTok e no meu também daquele jeito e é isso mano vai dar trança nesse vídeo entendeu mano tu vai ficar louco qual que vai ser a reação de todo mundo vai surtar velho vai surtar não vai vai mano tipo do nada assim tá ligado eu faria já tá gravando muito agora né porque a menina foi embora rapaziada então é isso mano e olha o motivo da briga gente olha aqui o motivo da briga eu ia tirar minha foto com esse balão aconteceu com o balão balão estourou todinho aí eu vou falar que foi ele que estourou o balão a gente tá certinho vai aí nossa eu tô fazendo boomerang tipo mas é isso gente é isso eu vou esconder a câmera lá na sala aproveitar que tem a gente lá na sala né enfim bora lá e olha o que você fez que é que você fez e daí no vídeo eu ia tirar minha foto com todo o balão velho e que deu olha aqui ó o balão eu pedi você comprar esse balão comprar outro não lógico não acha que ninguém usa esse aí eu vou tirar minha foto com o balão velho e daí e aí você vai comprar outro hoje eu sei se briga rapaziada mas mãe vai comprar outro não é não vai comprar outro não é não vai comprar você vai você vai eu acho que o balão do menino não vai comprar outro não é nem é nem esse balão se comprar esse aí é difícil não é não é não é mentira ele fez isso o balão quer tirar a foto o mano tá tirando o moleque eu acho que não é isso aí o cara parceiro pô não vai comprar outro agora não vai comprar outro parça chamar teu pai lá vai fazer um pique tem que dar o outro não vou ligar agora parça não paga não vai apanhar do pai ainda vai apagar agora não vai tirar a foto ainda velho o xílio para te causar mano ô Guilherme isso aí que você fez tá errado mano eu achei eu ia saber que ele queria tirar a foto com o negócio não mano você vai estourar para que para que está errado para que está errado para que está errado eu não julgo ele que eu faria não deu vontade de estourar agora não mano não mano tá nada não o medicina do que venceu deu vontade de estourar vem a foto velho vem vem tá nada ele tá perdendo parça vem aqui ó o outro была nas costas vindo para papai dos outros ele comprou o pessoal o objetivo do pai primeiro a verdade falam para eles eu tenho que tirar a foto vai ele vai comprar outro e pronto, acabou, vai ele não vai comprar outro, ele tá falando se eu chegar com a cinta aqui, você não vai comprar não o que fazer? isso tá errado, é verdade tem que comprar outro outro balão pro Farias, mano não tem não ô Dior desce rapidão desce rapidão, rápido e ele tá e ele tá quer me rolar também? eu liguei pra ele, tá descendo essa malcriada esse cara vai dar porrada aí ó Farias, trouxe o pai dele aqui e aí, o que você fez aí? nem tiraria foto ainda, ele põe ele e estou no balão não, não estourei nada e aí, como que não vai fazer? porque eu estou na educação não, eu ia saber que ele ia tirar foto mas vai mesmo, você não tinha que estourar ainda tá gritando até o seu pai, maluco ó lá baixo você vai comprar outro, né? vai ter que fazer foto agora, não tem que pagar vai pagar, vai ter que pagar vai ter que pagar um lote aí pra ter dinheiro pra pagar o balão do moleque balãozinha caro o que que aconteceu nisso aí? bora véi cadê que distribui de caralho? o balão o balão o balão também o balão o balão o balão o balão não leite você o balão os o balão de estou não é de ninguém não é seu, não tem que mexer, entendeu? e nada de porno o almo já perde a razão compra lá uma balão, por favor se tirar foto agora, três horas vocês tem que se desculpar eu acho que é duas crianças duas você errou você errou vai, leva isso aí, vai, o balão olha isso aí, vai, o balão dele vai, o que eu sou, ele se enguei com o balão dele o balão também? chegou o outro, tá aí é outro lugar é outro lugar chegou chegou, já queria duvidar não é, não é, não é se chegar, estourar Tem a lágrima que joga pra lá o meu Porém, pra ver Ó, a menina é Joga fogão, bichão É louca? Você e ele Ó, ó Ó, dá um palmeiro, não vai Dê um palmeiro, tá Pode agredir Caminhada é o seguinte, hein legal Caminhada é o seguinte, vai ter que comprar um balanço para a faria Certo? Eu tô desde o começo vendo a briga E você tá metendo louco pro moleque Aqui, aqui! Tá ligado Tá ligado? Perde a razão do custo da mão, mas só que isso aí eu volto, ninguém precisa de barata, certo mesmo? Perdeu a razão. Perdeu a razão. Não, vamos saber não, certo? Perdeu a razão. Não, não, rapaz. Deixa descusar, rapaz. Mas você quer saber falar com a gente, tá? Isso aqui é assim, velho. Namorado não é saber de nada, rapaz. Pode cobrar o balão, velho. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Ei, ei, ei. Perdeu a razão, filho. Vai pegar isso, mano. Vai pegar isso, mano. Vai pegar mais nada, não. Vai pegar mais nada, não. Ou, cabeçudo. Ai, olha o balão aí, ó. Ai, não coelho não. Olha o balão aqui, ó. É o balão aqui! Vou jogar o balão aqui, ó. O gorra do ar, filho, não deixe-a bem. A verão, isso aí vai passar de pato louco. Beleza, calma. Nem constar no ninguém aqui. Tem assim que não vai ficar num draft, não é? Olha o balão aí. Já acupou com o balão já, ó. Não, não vai passar nada, não. Ei, deixa do balão, não. Ele dá razão já se... Bora, galera, usar o balão. Só faz uma palha luta. Abraça. Abraça que eu vou pra logo. Não tem. Agora vai ter que comprar outra. Calma a boca, você tá errado tudo. Você é boizão, louco. Você é boizão, Chará. Essas pirragadas, sabe? Aí quer bater. Aí o cara fala a mim maluqueiro, Chará. Ela que nada. Vamos com uma logueira, Chará. Por que essa grunjadinha pra mim? Por que? Por que essa grunjadinha pra mim? Por que essa grunjada? Eu tenho medo de você? Não te lembro de você? Tá pra tirar o malão, ó! Ô, 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 Leandro, tá errado! Só fãs, não, hein! Vá no malão, por favor? Quer vir pecar maluco, vau! Não, vai pra o malão, mas agora? Não, vai não, vai! Não, não, não! Ficou dando a mão, ó! Ô, para, não, para aí, não vai! Pá, não, para aí, não vai! Tu tá achando porra, né, não! Vai, parece, vai crescer, ó! Que dirigente. Ahn, sai de bola, mano. É, não. Não é porque você pode agredir um moleque, certo? É, 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 ele que me empurrou, ué. Vai crescer, ué. Esse espirrado aí, ó. Vai crescer. Ô, vamos brincar. Venha, mano. Você parece empurro. Aqui, aqui. Esse espirrado nem deve estar dando noção. Nem deve, nem deve. Ô, mas é uma coisa que eu queria falar rapidão. É só comprar um balão, não. Por que você comprasse um balão também? Eu comprar um balão? É. Não acha? Por que? Porque ele deve comprar um balão assim. Ninguém acha. Eu? É. Por que? Eu acho que não, é. Porque ele também falar que... É colagem! Uuuuh. Bota de otário, mano. Vai ferrado. Você vai fazer onde? Eu tô aqui. Colagem aonde? É lá. Vai ver que tá fumando aonde? Aqui, mano. Ali, ó. Qual que é a fita, gordinho? Qual que é a fita? Ô, mano. Eu tô tentando ficar aqui em maior paz. Sojando a comida. E nós metemos uma briga no meio do nada. Eu ia lavar minha roupa. Resolvemos? Resolvemos. É a trollagem. É a trollagem. Nossa, vocês é dois porra. Não, não fala comigo porque você ficou do lado dele. Não, não. Ah, não. Ah, não. Ela vai bater em mim. Tá tonto? Ah, sai fora. Tá tonto? Fica batendo em mim? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Também, né, rapaziada? E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.